Eu sei que você queria falar, mas guarda, não esquece, não, porque Fábia, o Fábia vai dar receita, como é que a gente pode fazer um cheirinho gostoso para a casa da gente, para energizar, para proteger, porque o cheiro da casa é fundamental, né Fábia? Sim, faz uma diferença muito grande. Uma das primeiras coisas que a gente sente quando a gente entra na casa de uma pessoa é o cheiro, né? É, você entrar dentro daquela casa que está aquele odor desagradável é intolerável você ficar ali dentro, né? Seja para morar ou seja para visitar a pessoa. Então, nós podemos integrar a possibilidade de juntar óleos essenciais que vão não só tornar o ambiente agradável, mas as plantas na natureza, elas têm experiências e vivências diferentes conforme os lugares onde elas crescem e essa informação que a planta carrega como uma informação vital da alma dela, a gente pode levar isso para a nossa casa, assim como a gente traz para nós também no processo de cura. Então, uma planta que às vezes é utilizada o óleo dela para harmonizar, acalmar com uma lavanda, dentro da residência a gente pode conseguir levar a lavanda, né, na forma de um aromatizador, de algo para isso. Lavanda é fundamental para a sala de estar, não é? Sim, se você quer ter um lugar aconchegante, agradável, depois que sai de serviço, né, um supratermino programa, né, lá para casa morta, descansada, aí você tem aquela sala com cheirinho de lavanda. Eu adoro o cheiro. Uma meia-luz, né? Com certeza. E o alecrim? Porque o cheiro de alecrim também é uma delícia, né? Ele serve para quê? Alecrim é bom para a parte da manhã, né, na hora que você levanta para dar aquele up na pessoa, que o alecrim é até conhecido como óleo dos estudantes, ele estimula o sistema nervoso, deixa a pessoa mais acesa. E é um óleo muito bom para limpeza, então, quando a gente vai escolher de montar uma mistura para fazer uma purificação da casa, o alecrim, o hortelã, hortelã-pimenta. Você junta tudo? Você pode juntar dois, três, quatro, até sete ervas, de repente, né, de óleos. E depois é só jogar na casa, né? Só jogar na casa. E pode associar, como o Fernando falou, do chá, né? Pode ser feito, às vezes, até o chá da planta ou a tintura no álcool e colocar mais o óleo essencial. Então, de acordo com o que a casa está precisando, a gente pode fazer uma associação de ervas com os óleos, que não deixa de ser essas ervas também, mas uma concentração maior, para conseguir essa harmonização, limpeza e purificação. Pois é, nós vamos falar mais, mas nós estamos saindo da internet, tá, gente? Mas entra aí, entra aí, entra na internet. Então, vamos lá. Agora, o que mais para que servem esses óleos? Bom, vamos dar exemplos de situações, né? Nós falamos do alecrim para o estudo, né? Então, o quarto de um estudante, um adolescente que está precisando melhorar a concentração, o alecrim e o limão, são dois óleos muito bons para isso. Se a gente tem uma pessoa que está muito em depressão, está triste, aquela pessoa rabugenta, carrancuda, usar uma mandarina, uma tangerina, uma laranja, que são óleos que resgatam a infância, né? O lado criança da pessoa dentro do ambiente. Então, quem tem gente mal-humorada em casa, carrancudo vai lá e... É excelente, usar o cheiro de uma fruta, né? A fruta, a gente até faz uma associação de que é o bebê da árvore, né? Então, resgata esse lado infantil da pessoa. Por exemplo, uma criança que é muito carente dos pais, às vezes faz muito xixi na cama, ou então aquela criança que quer o tempo inteiro dormir junto com o casal e não consegue se desapegar, usar um gerânio com essa criança no quarto pode ser muito positivo para ajudar ela a trabalhar as suas carências, os medos. Agora, mas qual que é o jeito melhor? É aquele cheiro que você não vai pôr no... Você é borrifador ou o óleo essencial que você coloca? Eu vou passar para você, para os telespectadores, três opções. A gente tem essa possibilidade de colocar na tomada, né? E de pingar o óleo. A gente vai ensinar a fazer um aromatizador, que a pessoa vai poder fazer. E vamos também ter a possibilidade de fazer algo com as varetas, que aí você coloca ali no ambiente e deixa. Ah, e aquilo é uma delícia. Então, tem essas três possibilidades que a pessoa pode escolher e dali ela vai adaptar. Pois é, gente, olha, não tem, desculpa que o povo às vezes fica pão durando, vou comprar, porque é caro, mas não é caro, né? Não, é pelo resultado que você tem, vale a pena. Justamente, acho que vale a pena, fora que a casa da gente fica uma delícia, mas daqui a pouquinho nós vamos lá, tá? Mas Solano, que pode falar agora, aquela hora você estava doido para falar, mas eu tinha que deixar o Fábio, senão ele ia sair. A gente ia para a internet sem você falar, né? Claro. Não, a gente vê como que as tradições antigas, orientais e ocidentais, né? Ocidentais dos nossos raizeiros e benzendeiros, antigas, orientais dos chineses, como elas coincidem em muitos aspectos, né? Então, por exemplo, na questão da purificação da casa, que os nossos raizeiros fazem, tão bem, né, assim, de primeiro limpar para depois abençoar, o Feng Shui também propõe, primeiro desintoxicar. O Feng Shui, ele é um dos oito ramos da medicina chinesa. Então, ele propõe o seguinte, não basta você cuidar da casa. É preciso cuidar da casa, sim, mas é preciso cuidar da saúde como um todo, da alimentação, do exercício, de um trabalho de autoconhecimento, de elaboração das mágoas, das tristezas, etc. Tudo isso deve caminhar junto num processo de medicina preventiva. Então, a casa, ela faz parte desse bloco, né, que é o cuidado com a saúde. E, então, a purificação da casa, dos nossos raizeiros, no Feng Shui, é a desintoxicação da casa. Só reforçar essa relação. E a gente participou de um curso junto, né, Fernando, lá em Petrópolis. E o Fernando fazendo essa purificação da brasa, é muito impressionante, porque as brasas todas desciam imediatamente durante o curso, né, Fernando? E não subiam, mas depois subiram, né? Foi assim, tínhamos que suar a camisa, né, para poder fazer... Para tomar harmonizado no local. Para fazer as brasas flutuarem. Mas, então, quando a qualidade do ambiente precisa de uma purificação, as brasas realmente absorvem, né, aquela qualidade. Pois é, mas e quem não tem em casa uma churrasqueira, nem um fogão além, como é que outro tipo de, digamos assim, bezeção pode ser feito? Uma coisa mais fácil. É, uma coisa que a gente utiliza também, o sal grosso também, do mesmo jeito. Funciona mesmo. Funciona também, né, da gente fazer essa oração e colocar também na entrada. Como é que a gente coloca na entrada o sal grosso? Eu coloco aí num recipiente, num vidro, eu tenho algumas coisas que eu coloco, né? Mostra aí, para a gente que trouxe. Eu costumo usar, tem o carvão, né, que a gente utiliza. Ah, tá, que você falou. Que é o que eu falei, que a gente utiliza ele dentro da água, eu trouxe só para a gente ver, que o carvãozinho, o sal, a gente coloca em um recipiente também, né, o sal grosso. Ah, tá, e deixa lá. Coloque e deixa. Assim meio despistado, para quem não entrar não ver? Não ver. Ou não tem problema? Ou não, não tem problema, se a pessoa que estiver colocando não tiver problema quanto a isso, né, porque a gente tem essas coisas também das pessoas acharem que é coisa do mal. Então, não tem essa reação que às vezes algumas pessoas têm, né? Lá em casa não, o pessoal já sabe, então fica, então... E aí, de vez em quando, tirar esse sal, ele vai indo, ele vai umedecendo também, né? E é importante uma coisa que a gente diga também, tanto o carvão quanto a vassoura que ela falou dessa limpeza, depois a gente queimar isso ou dispensar no lugar, né? Geralmente eu queimo ou jogo numa água de um rio, então para não jogar em qualquer lugar também que aquilo está cheio de, né? Energia pesada, né? Então, na hora de terminar de fazer essa limpeza, a vassourinha, o varro, a gente faz essa limpeza, igual ela falou. A vassoura é vassoura de... Alecrim. De folha de arequim. De alecrim, né? Que é usada, que a gente usa do mesmo jeito que a falou, fazendo, varrendo os condos, trazendo para o meio e tirando para fora e depois a gente deixa secar e queima ela também, né? Aparece alecrim o quê? Ele é diferente desse alecrim que a gente vê? É o alecrim do campo. É, é o alecrim do campo, né? Ah, tá. Que tem o da horta que a gente fala, né? É esse da horta. Como é que chama esse da horta, hein? É o alecrim da horta, esse é o rosmarinho, né? Nossa, que delícia, mas o horta a gente pode fazer também? O da horta você pode pegar e varrer? Pode, pode fazer também, é a mesma coisa. Só que esse aqui tem, ele dá em abundância. É, esse sem alta maior qualidade. Agora, Alan, o que você faz na sua casa? Conta, eu quero saber o que cada um de vocês faz em casa, o que eles fazem na casa deles, né, gente? Ó, vai lá. O que você faz? As coisas mais simples são as coisas que funcionam mais. Às vezes as pessoas querem uma coisa assim muito elaborada e tudo, e tem certas coisas que são muito simples e é o que funciona mais, né? Esse tipo de coisa que a gente tá conversando aqui, eu faço isso todo dia, né? Uma das coisas que eu faço pra poder limpar a casa, eu coloco junto um monte de erva, né? Amasso na água, então eu coloco alicrim, coloco hortelã, coloco casca de laranja, de mexerico, ou de limão, coisa que eu tiver no dia, né? Não é assim que eu tenho que sair pra poder comprar, não. Coisa que eu tenho no dia, eu amasso aquilo ali e jogo na casa. Aí eu ponho no borrifador, aquela água ali, deixo uma meia hora ali, coloco no borrifador e jogo. Outra coisa que eu faço é água de pedra, né? Coloco turmalina, ametista, cristal de quartzo, coloco um monte de pedra e deixo, por exemplo, igual agora semana passada que teve lua cheia, eu fiz isso e deixei lá pegando a luz da lua semana inteira e aí depois eu guardo aquilo num borrifador e aí quando eu acho que é necessário eu pego e coloco ali. A intuição é muito importante a gente usar essa intuição, né? Às vezes as pessoas de casa acham assim, ah, só o especialista é que sabe o que é que tem pra fazer e eu tive uma ideia de fazer um negócio hoje de manhã e não fiz porque o especialista não falou. Não, a intuição ela é fundamental, ela é parte do nosso espírito, a gente não pode deixar o espírito morrer, né? Então, quando você tem uma ideia de alguma coisa que você tem que fazer, né? A Isabel me contou de um sonho dela muito interessante. Você tem que, você não pode questionar, você tem que ir lá e fazer porque é o seu espírito que está te dizendo e isso é mais valioso do que qualquer informação técnica, vamos dizer assim. Com certeza, e você dá aula na UFMG, não é? A gente tem um programa na UFMG que chama Estudante Sustentável, né? Eu coordeno esse programa, dou algumas aulas lá, mas não sou o principal professor, eu sou o coordenador do programa junto com a direção da universidade. A gente tenta ensinar para os futuros arquitetos e engenheiros como construir as casas saudáveis já para as pessoas viverem bem felizes. Tem que ser bacana chegar na universidade, né? É, não, isso já tem quatro anos que a gente já está lá, né? E a universidade teve uma abertura enorme para isso, né? Foi muito legal. Por um lado, porque a geobiologia também tem um lado muito científico, assim, de olhar materiais, que tinta nós vamos usar, que é mais saudável, que tijolo a gente vai usar que é mais saudável, que tipo de lâmpada, essas coisas a geobiologia tem, então isso ajuda a aproximar um pouco da universidade. Mas também toda a parte de radiestesia, de usar as varetinhas para poder achar o lugar bom de colocar a casa, né? De fazer essas limpezas energéticas, isso tudo os alunos lá aprendem, né? E saem de lá com uma amplitude maior. O que eles dizem é o seguinte, agora a arquitetura tem sentido para mim, porque antes eu só fazia uma forma e eu não entendi para quê. Agora eu sei que eu não estou projetando o espaço, eu estou projetando a vida das pessoas que estão lá dentro. Com certeza, que interessante. E você projeta? Você é arquiteto, né, Solano? Eu sou arquiteto, sim, projeto, sim. Você estava viajando, né? Não, eu estava viajando na fala do Alain. Ah, então, Fia, fala, o que você estava viajando na fala do Alain? Estava viajando na fala do Alain, porque na verdade a gente vê como essas ciências todas realmente se casam, né? A sabedoria popular, os saizeiros, a geobiologia, o Feng Shui. Então, na verdade, são facetas de uma mesma proposta maior, né? Que é a saúde da casa, que é o cuidado com a casa. E eu estava viajando e fazendo ligações, por exemplo. O Feng Shui, ele fala uma coisa que eu acho muito importante. E se eu ouvi de um mestre chinês, ele disse o seguinte, que das várias casas que a gente tem, corpo, ele considera uma casa morada. Exatamente. A nossa casa morada, o nosso bairro é uma casa, a nossa cidade é uma casa, o nosso planeta é uma casa. De todas que a gente tem, as casas maiores, elas exercem uma influência muito mais importante na nossa vida do que as casas menores, digamos assim. As casas maiores são o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso planeta, eles têm uma influência sobre a nossa vida muito maior do que a nossa casa morada. Então, ele disse, até é curioso, ele disse, olha, a sua cidade, o seu bairro, influenciam a sua vida, a sua saúde, o seu bem-estar em 70%. A sua casa morada influencia a sua vida, a sua saúde em 30%. Então, ele chegou nesse dado, nesse percentual. E é curioso, porque ele fala, olha, a primeira coisa que você deve fazer é, então, procurar a saúde do bairro onde você está morando, a saúde da cidade onde você está morando. Começa assim, com o vizinho, né? Exatamente. Com o bairro. Exatamente. Se você vai procurar um local para morar, você deve procurar primeiro o bairro, antes da casa. Qual o bairro que é mais saudável, que tem mais área verde, que tem menos violência, que tem mais quintal, em que as pessoas prosperam, talvez, ou que vivem em paz. Então, você vai procurar que qualidades que aquele bairro tem. Agora que tem menos violência, está difícil achar, né? É, mas dentro do possível. Se não tem, você pode ajudar o bairro a reciclar o lixo, a propor uma reciclagem de lixo, a plantar árvores naquele bairro, porque as árvores vão trazer beleza e isso vai contribuir para a qualidade daquele lugar. daquele local. Você pode se associar a um grupo, a uma associação de bairro e trabalhar, de alguma forma, a favor daquele lugar. Então, fazer com que seu bairro, seu entorno, a sua cidade se tornem melhores, isso é o melhor fonte sujeito que tem, porque a sua casa está inserida nesse contexto, nesse caldo, digamos assim. Se a sua casa estiver num lugar puro, limpo, ela vai ter saúde. Se ela estiver inserida num contexto mais poluído, vai ser difícil conseguir fazer com que aquela célula viva de uma forma saudável. É possível, mas é muito mais difícil. Então, trabalhe pela sua casa bairro, pela sua casa cidade, porque, em consequência, a sua casa morada vai ter saúde também. Com certeza. Nossa, você está falando, é tão interessante. Oh, meu Deus, se pudesse, se todo mundo fizesse, quer dizer, nós estamos fazendo programa, estamos discutindo isso, quer dizer, que esse assunto se alastre, né? Isso é feng shui, né? Muita gente imagina que o feng shui, o feng shui, é só remodelar a casa. Trocar uma mobília de local, né? Fazer um novo arranjo de imóveis, né? Também, né? É isso, é só a pontinha do iceberg. É só a pontinha. Porque não adianta, se você arruma, faz lá, põe os sininhos do vento, mas você não melhora como pessoa, né? E esse mesmo mestre, né, ele diz o seguinte, olha, 50% do trabalho é na casa, é na moradia, com as casas, corpo, morada, bairro, cidade, né? Então, agora, 50% é com a pessoa, com as pessoas que vivem naquela casa. Então, não basta mudar o ambiente. Claro, é preciso cuidar do ambiente, sim, mas tem que cuidar da pessoa. São os hábitos, é a alimentação, é a postura, são as atitudes. Então, 50%, senão seria uma varinha de condão. Você movimenta o ambiente, a vida se resolve. Não, 50% é o ambiente, 50% tem a parte de cada um. O comportamento, né? O comportamento, atitudes, pensamentos, posturas. É, acho isso fundamental. As duas coisas andam lado a lado. Com certeza. Aí entra a questão dos valores. Fala, querida. Eu tô doida pra saber do sonho. Nos bastidores, nós estávamos conversando, né? E antes do sonho, quando ele falou das plantas, que ajudam a harmonizar o ambiente, que pode ser cultivado dentro de casa, tem também umas, né, da tradição africana, que é a espada de São Jorge, a lança de Ogum, né? Elas trazem energia boa, né? Eu tenho espaço de São Jorge fora de casa. Mas ela pode ficar dentro de casa. É, pode. E ela dá conta. Ela dá conta. Mas funciona mesmo? Funciona. Mas eu nem pensei sinceramente nisso, não. Mas tira um mau olhado mesmo? Com certeza. Como comigo ninguém pode, né? É uma planta forte, né? O nome já diz, comigo ninguém pode. É a mesma coisa, né? Contém a da felicidade. Eu confundo espada de São Jorge com comigo ninguém pode. Pra mim é a mesma coisa. Não. Não é, né? O mato da folha é diferente. É diferente. É diferente, sim. Mas e a ruda? A ruda é maravilhosa também. O que você faz nessa casa? Lá em casa tem vários vasos, né? Com essas plantas pra estar trazendo energização. Tem também o Guiné, né? Que vem lá da África, né? Então nós temos esses vasos. Quer dizer, tudo fácil. São plantas fáceis a gente encontrar, né? E também a gente naturalmente amarrava plantas atrás da porta. Depois eu fui fazer uma pesquisa que o povo antigo fazia isso, né? É, com certeza. Amarrava ervas atrás da porta. Tudo, né? Tudo antigamente tinha, né? Agora você ainda tá no parque? Estou no Parque das Águas. Gente, eu fui lá. Vale a pena vocês conhecerem. É o Parque das Águas que fica... No bairro Flávio Marques, Lisboa. Barreiro de Cima. Barreiro de Cima. Vocês já foram lá? Não. Gente, impressionante. Eu vou contar que eu tomei. Fomos lá andando, né? E a gente foi fazer uma reportagem lá. Eu que fui fazer reportagem sobre plantas medicinais, né? E lá tem um monte de planta medicinais. Mas o maior barato é que eu tomei água límpida de uma... Fonte. De uma fonte. Ali nasce a água, né? Nasce. Como é que chama, gente? Nasce. Nascente. A Nascente. Nossa, eu tô perdendo as palavras. Nascente. Nossa, a Deusa da vida. A Nascente tomando água, aquela maravilhosa. Sabe pra onde que vai essa água? Riarrudas. Riarrudas. Aí você vê. Você vê o seguinte. Quer dizer, o Riarrudas podia ter aquela água maravilhosa, cristalina, que você podia até beber. Acontece que ela sai da Nascente limpíssima. Quando chega lá. Quando vai caminhando, caminhando, né? Aí vem a poluição, a sujeirada toda. É uma pena. Mas é uma pena. Vale a pena, sei lá, conhecer. Nossa, ela é cristalina, né? E Feng Shui significa vento e água, como eu falei, né? A água é um dos tesouros que a gente tem. Ou talvez um dos maiores. O ar e a água são os dois maiores tesouros que a gente tem. E uma palestra que eu assisti recentemente de uma grande agrônoma, né? A pessoa viaja pelo mundo, dando palestras, pesquisando, ela disse o seguinte, que a água tem uma média de 15 anos de vida. A água potável, 15 anos de vida no mundo. Uma média. Claro, considerando os lugares que não tem água nenhuma, os lugares que tem muita água. Então, tirando essa média, a água potável deve durar uns 15 anos ainda. Então, a importância de nós preservarmos essas nascentes, de recuperarmos os rios que estão poluídos, porque isso é possível. Vários países já estão fazendo isso, já fizeram, já estão fazendo. A implantação do parque foi com esse objetivo. Com esse objetivo. Então, isso é primordial. Preservar aquela nascentes. Primordial. E economizar água em casa. Isso é fazer o Feng Shui. A gente ainda vê muita gente varrendo a calçada por mangueira. Economizar luz, água, tudo, né, gente? Isso é fundamental. Não desperdiçar comida. Isso é fundamental. Jugar fora a comida. Tanta gente passando fome e a gente jogando. Agora, Fabian, tem uma coisa. Tem o prêmio Nobel, foi quando, de que ano, falando dessa questão do cheiro? Não teve isso? Em 2004, dois cientistas ganharam o prêmio Nobel por terem descoberto que 3% do nosso código genético é estritamente relacionado só para o olfato. Ou seja, se a gente imaginar que o nosso corpo humano tem centenas de funções, de enzimas, células com características diferentes, traços e uma série de outras coisas, 3% é muita coisa. Com certeza. E é só para poder sentir cheiro, para trazer uma memória, uma informação também do cheiro na natureza. E o mais interessante é que alguns estudos recentes também mostraram que ao redor dos espermatozoides existem receptores para moléculas aromáticas. E eles foram observando e descobriram que o espermatozoide, ele sente cheiro também. Então, quando vai se fazendo testes in vitro, quando se coloca aromas que a gente diz, né, na perfumaria, que são aromas femininos, florais, que geralmente perfumes femininos são mais doces, né, mais florais, por exemplo, como o cheiro de rosa e algo similar, os espermatozoides correm para lá, são atraídos. Quando se coloca notas mais cítricas, mais masculinas, eles são repelidos. Então, meio que pode-se dizer que até a própria fecundação, ela envolve o aroma, envolve o cheiro também, que o espermatozoide acha o óvulo naquela trompa ali onde está emitindo aquele aroma adocicado de flores, né. Gente, que interessante! Eu não sabia disso. Existe isso, né, para a gente ter uma ideia até que ponto a nossa genética tem correlação com o olfato e a importância disso na nossa vida, né. Então, desde o relacionamento, a escolha do amor que a gente vai ter na vida, da casa que a gente vai morar, né, a felicidade que a gente vai ter ou não. Então, imagina, você tem uma casa que é aquele cheiro horroroso, né, aquele antro desagradável, ninguém aguenta. A pessoa fica em depressão, morar do lado de um lugar que tem um esgoto aberto, né, passando e você não faz nada para que a sua casa dá uma melhorada naquilo. Então, tudo isso vai mudando psicológico, a pessoa às vezes fica irritada, fica nervosa, né, e realmente isso faz uma diferença muito grande na vida. Não, e hoje a gente vê a questão... Nós já fizemos um programa aqui muitos anos atrás, você esteve aqui no programa, a gente fez um programa sobre marketing olfativo. Aí, hoje mesmo, eu estava ali no Ponteio, então, no shopping, né, aí você vai andando, cada loja tem um cheiro e é uma delícia. Eu adoro os cheiros, eu adoro o cheiro, né, mas assim, você vê que cada loja, hoje, o comércio, né, está investindo demais nessa questão do aroma, né. O marketing, ele foi passando por um processo evolutivo até que ele chegou a um ponto que tinha que se explorar mais um dos sentidos do ser humano. E aí, esse sentido que surgiu para poder ser explorado foi o olfato. E aí, onde se desenvolveu cheiro de marca, cheiro de loja, você às vezes compra uma roupa, vai a roupa com aquele perfume, né, da loja que você comprou, e aquilo você começa a criar associações, né. Então, dentro da nossa própria casa, muito importante, a gente também, quando vai escolher um aroma, a gente escolher cheiros também que têm significados bons para nós. Não adianta, por exemplo, você ler lá um livrinho de aromaterapia, né, ou como ele tinha colocado, o especialista vai lá e te fala tal coisa. Mas aí você põe na sua casa, aquilo te irrita, às vezes é um cheiro que te lembra uma situação muito desagradável que você já viveu, às vezes uma pessoa que usava aquele perfume, ou algo que lembra um perfume de alguém, né, às vezes o patrão, né, ou a patroa que era muito brava onde você trabalhava, aquilo te traz uma sensação negativa. Então, você tem que colocar na sua vida coisas que vão te pôr para frente, para você ter prosperidade, ser feliz, alegre. Aquela coisa que você gosta, né, que te preenche, né. Que você gosta, que te põe para cima, não para te jogar para baixo e atrapalhar. Com certeza. Nós vamos daqui a pouco.